A partir de agora, chegou o moleque que só toca bandelão E aí, DJ Ping Pong, moleque bravo Não nasce pra namorar, já passo papo pra você Não nasce pra namorar, já passo papo pra você Eu gosto de dar porceta muito louca de MD Eu gosto de dar porceta muito louca de MD Ai, 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 ai Ai que delícia, ela virou profissional Aprendeu a chupar pê Ai, 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 ai Ai que delícia, ela virou profissional Aprendeu a chupar pê Ai, 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 ai Ai que delícia, ai, 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 ai Ai que delícia, ai, calica, calica, calica Você tá profissional na arte de chupar minha pê Ai, calica, calica, calica Juro eu fico feliz quando me chama pra fuder Juro eu fico feliz quando me chama pra fuder Vem beber, vem beber Tu me bate com a piroca e eu bato o cateca em você Vem beber, vem beber Tu me bate com a piroca e eu bato o cateca em você Tu me bate com a piroca e eu bato o cateca em você Tu me bate com a piroca e eu bato o cateca em você A partir de agora chegou o moleque que só toca bandelão E aí DJ Pig Pong, moleque bravo Não nasce pra namorar, já passo o papo pra você Não nasce pra namorar, já passo o papo pra você Eu gosto de dar porceta muito louca de MD Eu gosto de dar porceta muito louca de MD Ai, 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 ai que delícia Juro eu fico feliz quando me chama pra fuder Juro eu fico feliz quando me chama pra fuder Vem beber, vem beber Tu me bate com a piroca e eu bato o cateca em você Vem beber, vem beber Tu me bate com a piroca e eu bato o cateca em você Tu me bate com a piroca e eu bato o cateca em você Tu me bate com a piroca e eu bato o cateca em você